Olá galera que curte os dragões de Komodo, hoje vim trazer a vocês mais um especial sobre esses grandes lagartos. E aproveite se não é inscrito para se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos do reino animal. Dragão de Komodo, ou crocodilo da terra como também é conhecido, é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas de Komodo, Rinka, Jilimontag, Flores e Sítio Alegre que ficam na Indonésia. Pertencente a família de lagartos monitores, ele é o maior espécime de lagarto conhecida, chegando a atingir 40 cm de altura e medir entre 2 e 3 metros de comprimento, pesando até 166 kg no caso dos maiores indivíduos. O seu tamanho em vulgar é atribuído a gigantismo insular, uma vez que não há outros animais carnívoros para preencher o nicho ecológico nas ilhas onde eles vivem, e também ao seu baixo metabolismo. Como resultado desse gigantismo, estes lagartos juntamente com as bactérias simbiontes dominam o ecossistema onde vivem. Apesar dos dragões de Komodo comerem principalmente carniça, eles também caçam e fazem emboscadas a presas, incluindo invertebrados, aves e mamíferos. A época de reprodução A euclosão começa entre maio e agosto, e os ovos são postos em setembro. Cerca de 20 ovos são depositados em ninhos e ficam a incubar durante 7 e 8 meses, e a euclosão ocorre em abril, quando há abundância de insetos. Dragões de Komodo juvenis são vulneráveis e por isso abrigam-se em árvores, protegido de predadores e de adultos canibais. Demoram cerca de 3 a 5 anos até chegarem em idade de reprodução, e podem viver até os 50 anos. São capazes de reproduzir por partenogênese, no qual ovos viáveis são postos sem serem fertilizados por machos. Os dragões de Komodo foram descobertos por cientistas ocidentais em 1910. Seu grande tamanho e reputação feroz fazem deles uma exibição popular em zoológicos. Na natureza, sua área de distribuição contraiu devido a atividades humanas. Estão listadas como espécies vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Estão protegidos pela lei da Indonésia, e vivem no Parque Nacional de Komodo, o qual foi fundado para ajudar nos esforços de proteção. Robusto e com aparência de dinossauro, pode medir até 3 metros de comprimento e pesar até 160 quilos. Na natureza, um dragão de Komodo adulto normalmente pesa cerca de 70 quilos, embora indivíduos de cativeiro possam ser consideravelmente mais pesados. De acordo com Guinness, o livro dos recordes, um macho adulto médio pesa entre 79 e 91 quilos, e mede cerca de 2,60 metros. Enquanto que uma fêmea média pesa entre 68 e 73 quilos, medindo até 2,30 metros. O maior espécime selvagem já registrado possuía 3,13 metros de comprimento e pesava 166 quilos. A cor de sua pele é cinzenta e marrom. Sua dieta baseia-se em porcos selvagens, os javalis, e cabras, veados, búfalos, cavalos, macacos, dragões de Komodo menores, insetos e até seres humanos. Também se alimenta de carniças de animais, e com o seu faro pode localizar uma carcaça de animal a quilômetros de distância, sendo capaz de devorá-las por completo. Pois estes dragões podem gerir de uma só vez até o equivalente a 80% de seu próprio peso corporal. Cada uma das quatro patas do dragão de Komodo possui cinco garras. No interior de sua mandíbula habitam bactérias letais, sendo que os animais que conseguem escapar de suas garras acabam morrendo por infecções. Para se alimentar de animais vivos, o dragão derruba sua vítima com sua cauda e depois corta-a em pedaços com seus dentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL